Depois do dia mais feliz da minha vida, a gente viajou até Salvador. Dessa vez eu tinha decidido, vou viajar sem levar câmera nenhuma. Depois pegamos um barco até um dos lugares mais bonitos do Brasil, Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé. E foi assim que eu passei uma semana com o Galaxy S9 Plus no paraíso. Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se. É só clicar que você já está seguindo e clica no sininho do lado, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Olá pessoas, aqui é o Barba e eu não poderia deixar de agradecer ao pessoal da Super Importadora. Com eles eu pude adquirir o S9 Plus antes do lançamento, para que desse tempo de eu fazer essa viagem e tal. Então eu vou deixar os links na descrição dos produtos que eles estão vendendo. Eles são especialistas em produtos importados. Mas de toda forma tem outros links para o Galaxy S9 Plus também na descrição. Esse vídeo vai ser muito sobre a câmera, mas vamos falar um pouco sobre o que ele tem a oferecer. Desde o Galaxy S6, a Samsung vem elevando o nível de design e construção. Nessa geração, o S9 conta com o Gorilla Glass 5 na frente e atrás, corpo em alumínio, certificação IP68 contra água e poeira, entradas para fone de ouvido, carregamento wireless para bateria de 3.500 mAh, leitor de impressão digital na traseira, que finalmente está no local certo, desbloqueio facial, que pode juntar tanto desbloqueio por íris como reconhecimento de rosto, duas câmeras traseiras de 12 megapixels, sendo as duas com estabilização ótica, a principal alternando entre a abertura f2.4 e f1.5, a maior em um smartphone, câmera frontal de 8 megapixels com abertura f1.7, com a presença de autofoco também na frontal. Na frente, uma tela Super AMOLED de 6,2 polegadas, na proporção 18.5 por 9, resolução de 2.960 por 1.440, 529 ppi e eleita a melhor tela em um smartphone até agora. Alto-falante na parte de baixo e frontal. Dentro, o processador topo de linha da Qualcomm, Snapdragon 845, 6GB de RAM e Android Oreo. Olha, na minha opinião, se esse não for o smartphone mais completo do mundo, eu não conheço outro. A interface da Samsung é extremamente produtiva. Eu era hater, confesso, muitos anos atrás. Era pesada, lenta, feia. Agora é outra história. A interface do S9 Plus é fluida, bonita, tem animações muito agradáveis. Eu ouso dizer que é a primeira interface modificada que eu não faço a menor questão de mudar o teclado original. É possível modificar praticamente tudo. A posição dos botões de navegação, o relógio do Always On, que inclusive tem funções bem úteis como o controle de música, a posição da tela Edge, o que mostrar na tela Edge. A Samsung faz um smartphone mais Android que o próprio Pixel 2, que está caminhando para uma iPhone-ização nada agradável. Nada contra, né? Mas, pelo menos, temos opções. O desempenho é de um topo de linha poderosíssimo. São oito núcleos, sendo quatro de 2.7 GHz e quatro CRIOS de 2.8 GHz. Eu não vou ficar me prolongando aqui. O S9 Plus é uma máquina. Então, sem enrolar mais vocês, vamos para a câmera. No mercado brasileiro, com fabricação local, garantia, atendimento, tudo direitinho, você não tem outra câmera melhor que essa à venda no Brasil, se você considerar fotografia. É notável que o Galaxy S9 Plus é melhor até mesmo que o iPhone X, mas ele pode perder, sim, em alguns sentidos, como em vídeo. Eu ainda prefiro o trabalho em vídeo que a Apple faz nos iPhones e outros detalhes, como a performance em redes sociais, Instagram, Snapchat, tudo o que envolve vídeo. A interface da câmera do S9 foi bem simplificada com essa mudança lateral nos modos. Tem bastante coisa aqui para explorar. Modo profissional, automático, foco dinâmico, câmera lenta, hyperlapse, panorâmica, muita coisa que você sinceramente não vai usar, pelo menos não no dia a dia. Eu acredito que a maioria deva ficar variando apenas entre o modo automático e o foco dinâmico. No automático, o S9 Plus é fantástico, sim. A cada ano, a Samsung reduz o exagero em contraste e saturação, melhora o alcance dinâmico, mas ainda permanece um pouquinho de nitidez a mais no pós-processamento. Só que nada exagerado como nos outros anos. Eu notei que o arquivo JPG do S9 Plus mantém muita informação, mesmo nas áreas escuras. Isso é bem legal na hora de editar, mas lógico que tudo fica ainda melhor com o modo Pro, que você registra nativamente fotos em RAW, daí não importa mais se as áreas claras estouraram ou se ficou muito escuro. O RAW é o bruto, você pode editar à vontade. Com a abertura f1.5, o S9 traz resultados de profundidade de campo muito acima da média. Esse é um bom exemplo para perceber todas as nuances da foto. A textura, as cores, o desfoque no fundo. Mas tem uma coisa que me irrita um pouco nessa abertura variável, que é a seguinte. Se o smartphone reconhecer que tem luz suficiente no local, a primeira coisa que ele faz é usar a abertura f2.4, que tem profundidade de campo menor. E muitas vezes, até fotos noturnas, ele usa a abertura f2.4 se tiver luz suficiente para mudar realmente e usar a abertura maior, só fotografando em modo Pro e fixando em f1.5. E o que dizer dessas fotos com baixa luz, que praticamente não apresentam nenhum ruído? É sério, eu adoro fotografar com o S9 à noite. Com duas câmeras, o S9 Plus alterna entre a principal e a lente zoom para fazer fotos no modo retrato, ou como a Samsung chama, foco dinâmico. É dinâmico porque mesmo depois de tirar a foto, você ainda consegue ajustar a quantidade de desfoque. E vejam só, é possível salvar até mesmo uma segunda foto com a lente principal, caso você queira. O S9 usa a lente zoom para o objeto em foco e a outra câmera faz o trabalho do desfoque. O resultado de dia é sensacional. A distância focal somada com o desfoque digital dá um resultado muito convincente e muito parecido com fotos feitas por uma DSLR. O problema é que essa lente zoom entra menos luz. Fica realmente mais escuro. Quando a gente tenta fotografar algo com pouca luz, é possível notar como a qualidade cai. Em vídeo, a câmera traseira promete 960 quadros por segundo, mas por 0.2 segundos. Isso é um piscar de olhos em 960 quadros. É legal? É. Você vai usar? Hum, raramente. Pela taxa de quadros altíssima, o vídeo fica muito escuro. O software reconhece o movimento e decide em que momento filmar nessa taxa de quadros. E ele erra em 90% das vezes. É péssimo assim mesmo. Porém, quando finalmente acerta, aí sim. Aí é bem legal. Para finalizar, a câmera frontal entrega bons resultados no automático, mas, no geral, precisa de um pouco mais de paciência. Isso porque o autofoco, algumas vezes, vai se perder no reconhecimento do rosto. O modo retrato é aceitável, mas não chega nem perto do resultado da câmera traseira. Mas uma coisa legal é que o S9 filma na frontal com resolução 2K. Para fechar, a bateria do S9 é só mais uma bateria de um topo de linha Android, que é super gastão. Eu nem uso a resolução da tela no máximo, apenas Full HD. Mas mesmo assim, nunca consegui passar de 5 horas de tela. Meu uso varia entre médio e intenso durante minha rotina. E eu sempre dou mais um pouco de carga no S9 por volta de 5 da tarde, para que ele aguente pelo menos até as 11 da noite. Mas, Barba, você não falou do AR Emojis. Se você vai comprar um S9 por isso... Desculpa. Esse é o áudio gravado pelo próprio Galaxy S9. Dá para ver que dá uma travada aqui. Ah, enfim. Eu espero que um dia eu acorde e isso esteja minimamente utilizável. Porque até agora... Não mesmo. As pessoas, essa foi a minha experiência com o Galaxy S9 Plus. Ele ainda é o meu smartphone principal. E eu acho que o celular mais completo do mercado merece ficar comigo mais alguns meses, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!